E olha só, o caso Neucídio Oliveira ainda causa muita, muita comoção na nossa cidade e de modo geral em todo o oeste do estado. A servidora pública, ela foi morta a facadas em casa por um homem que fugia de outro cenário de crime. Ele invadiu a casa dela pelo telhado, aplicou um golpe e depois desferiu as facadas. Nesse fim de semana, familiares, amigos, conhecidos, realizaram uma manifestação e eles pedem para que o culpado não saia da cadeia. Saudade, palavra que hoje faz mais sentido do que nunca na vida dessa família. Minha mãe é uma pessoa exemplar, sensacional, cuidadora, dedicada, tudo. Deixou saudade para todo mundo aí, tem gente para vir ainda, né? Então, o cara acabou com a vida da gente aí, acabou com a vida de todo mundo aí. A mãe exemplar era Neucídio Oliveira, mulher que foi assassinada brutalmente dentro da própria casa em Cascavel. Todos nós estávamos lá, almoçamos, tudo. E o neto dela estava junto, né? E uns 40 minutos antes a gente foi para casa, né? E a mãe ficou sozinha porque a mãe ia para o centro pagar umas contas, as continhas dela, as coisas que ela tem que fazer. E não conseguiu nem ir, porque aconteceu tudo isso. A imagem mostra o momento em que Neucídio ouve o barulho vindo do telhado. Ela corre até outro cômodo, volta com o celular na mão e vai até a lavanderia. A câmera do lado de dentro mostra o motivo. O rapaz já estava dentro da casa. Neucídio parece tentar conversar, mas é derrubada com o golpe mata-leão. Depois dessa sequência, a mulher é agredida e morta a facadas. O homem que aparece nas imagens tem 22 anos e foi preso em flagrante. No depoimento, ele disse ao delegado que não se lembra de nada. Você não sabe o que tu fez? Não fez o... Quem não vai esquecer o que aconteceu são os amigos e familiares da vítima. Ele sabe o que ele fez. Ele não... ele tá... não quer assumir, mas ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez, porque até antes dele fugir, ele olha. Então, ele sabe o que ele fez, gente. Ele sabe. A vítima era servidora do município e trabalhava no posto de saúde do bairro Aclimação. Nelci era muito querida por todos, que hoje estão pedindo que o assassino vá à júri popular. Aquela falta, aquele vazio, olhar a cadeira dela lá na unidade todo dia, né? Vazia. Mas a gente veio hoje fazer essa homenagem pra ela, porque ela merece. Foi o marido quem encontrou Nelci morta. Ainda muito abalado, ele não quis gravar entrevista. Espero justiça. Justiça e que ele fique um bom tempo atrás das grades lá e... Há um bom tempo que eu falo um bom tempo mesmo, entendeu? Não é dois, três anos, quatro anos, não. Quero que ele apodreça lá mesmo. Olha, a fala do Josiano, do Christian, que são os filhos, são falas muito fortes. Pedindo justiça pela mãe. Mãe que já não está aqui entre nós, mas que sempre foi uma ótima servidora, uma ótima mãe de família. O companheiro dela que já conversou com a nossa equipe, agora bastante abalado, enquanto a gente acompanhava esse pedido de justiça. As colegas de trabalho, nós conversamos com pessoas que eram atendidas pela Nelci e todos falando a mesma coisa. Uma profissional dedicada, educada. E aí, morta dessa forma, dentro de casa, ainda depois, imagina só a família, a gente que nem era parente, se revolta com uma mulher, uma trabalhadora, sendo morta dessa forma. Imagina só os filhos e quem conhecia, colegas de trabalho, os amigos, enfim, vendo essas imagens e depois tendo que ouvir o que ele disse. Na audiência de custódia, no momento em que ele foi ouvido, falando que não lembra de nada. Será que não lembra? Como que ele lembrou e teve a frieza de escapar, de tentar correr? Ainda bem que foi preso. O pedido de justiça dessa família e dos amigos é o pedido de todos nós. Todo cidadão de bem, que tem coerência nesse momento, faz o mesmo pedido, para que esse jovem, nunca mais se possível, saia de trás das grades e que vá à júri popular, porque só aí a gente consegue fazer a justiça de fato.